Oi Silvia, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para me tentar entender um pouquinho melhor É uma coisa bem simples aqui Eu vou tentar passar isso para o seu Whatsapp também Para facilitar aqui o meu entendimento Olha só, tem essa figura aqui Que aqui dá para ver bem pequenininho Que tem um tamanho, uma setinha verde aqui Que dá para ver que é 400 micro Se você observar aqui Eu coloquei aqui, tem uma régua E essa régua aqui, dá para observar que aqui tem 400 micro Assim como na figura que tu me mandou aqui agora Essa figura aqui Então tem um pontinho aqui, uma seta mais ou menos 400 micro Está aqui, perfeito para a figura A Porém nas outras figuras, eu não consigo ver essa régua E muito menos estimar o tamanho dessas micro Então aqui, dá para ver que é 400, meio embaçado Mas não dá para ver nas outras Uma diferença aqui nessa figura C Nessa figura C aqui a gente consegue ver esse formato verdinho aqui O tamanho, mas não tem a régua Então não dá para mim saber o tamanho certinho E é isso que eu estou observando juntamente com a... Que eu observei lá com aquela questão da professora Lara Que ela falou no questionamento aqui Na figura das fotos, a escala de barra está errada O tamanho das células é e é FD, por exemplo aqui F Seria aqui E AD Então o tamanho realmente está errado E eu peguei aqui e alterei Coloquei aqui em torno de 400 micro Olhando o tamanho do núcleo da célula E aqui coloquei em torno de 100 micro Então eu queria que você só me observasse Essas informações Para eu preencher essa tabela que eu criei aqui Para facilitar Na figura A eu colocaria 400 micro Olhei isso talvez pelo tamanho do núcleo da célula Para colocar Na figura B Eu colocaria também 400 micro Na figura B aqui 400 micro Na figura C 100 micro Microns Na figura D 400 microns Na figura E Eu colocaria aqui Coloquei 400 micro E na figura F 100 micro Eu só gostaria de saber se realmente isso está correto Mas de qualquer forma eu vou mandar essa figura aqui Para você já em TIFF Do formato que eu coloquei nessa tabela aqui Se for, tudo bem Já está observado Mas eu tenho essa dúvida De saber qual o tamanho certinho Para criar isso aqui Em relação a se você informar que tudo é 100 micro Tudo bem Mas tem os núcleos da célula aqui Eu estou observando que tem diferenciação Então eu não sei te dizer qual que é qual Porque eu não tenho essa régua aqui Que me dá esse ponto de observação Obrigado Tchau, até mais Tchau, tchau Tchau Tchau